Foda Eu acho Quando que pra você você ultrapassou esse limite? Porque, bom, na minha vida teve momentos que eu também não acreditava, entendeu? Que eu poderia conquistar coisas e tal Pra você sempre foi assim? Você, tipo, desde moleque, fala Porra, eu vou ser foda nessa porra Eu queria jogar Eu queria jogar Eu queria ser, minha frase era Eu quero ser o melhor do que eu posso ser Os caras falavam Agora você é o número um do mundo E eu aprendi uma coisa com meu pai que eu achei maravilhosa Que fez, eu acho, essa mudança A vida inteira eu olhei sonho Eu olhei o número um do mundo Eu quero ser o melhor podcast, o melhor comunicador do mundo E um dia meu pai, puta, eu derrapava, né? Eu ia lá e ganhava um, perdia um, ganhava um Jogava legal, mas... Até um dia meu pai me chamou e falou Cara, você sabe a diferença entre sonho e objetivo? Eu falei, cara, não sei Mas me conta aí Já que você quer falar, fala, né? E aí ele me mostrou Eu falei, o grande erro na visão do meu pai na época Que a gente sonha muito longe A gente sonha em ser o melhor podcast do mundo E a gente até chegar lá Demora pra cacete Se chegar E ele falava, o objetivo é muito mais importante que o sonho Porque você vai colocando objetivos mais curtos Mais plausíveis E você vai percebendo a tua caminhada E você vai se parabenizando Ou você vai mudando rotas com os nossos acertos e os erros Aí ele falava, qual é teu ranking hoje? Puta, eu sou 500 do mundo Qual é teu objetivo? Ser número um Ele falou, não, isso é sonho Qual é teu objetivo daqui a dois meses? Que a gente chama de meta também Fora do tênis Eu falei, cara, bota Você vai agora seis semanas pra lá Volta a 300 E quando você volta A primeira coisa que eu falei Ah, pai Mas isso é uma puta de uma De uma Pensar pequeno Eu falei, pensar pequeno Se você chegar aos 300 e parar Se você se abraçar Falar, porra, afinou Parabéns, cara Isso é foda Só que agora eu quero ser 200 Daqui a quatro semanas Ou daqui a dois meses E aí quando você não é Falar, mas por que eu não fui? Por causa disso, isso e aquilo Aí vem o replanejamento Putz Porra, só joguei com o cara fudido Os caras me ganharam Beleza, vou fazer de novo Pra mais um mês Vou virar com 200 E aí quando eu comecei a entender Que eu precisava estar mais próximo de mim E dos meus objetivos Cara, aí foi essa mudança Até onde você vai? Cara, todo dia eu botava uma coisa nova Até o dia que eu não consegui mais Eu fui 25 Um jogo que eu perdi Eu viraria 14 ou 13 Por um jogo? Um jogo que eu perdi Porque eu fui semifinalista de Roland Garros Que é um dos maiores torneios do mundo E eu perdi aquele jogo que teoricamente Dá pra ganhar Mas o meu objetivo era A partir que eu fui 25 eu queria ser 10 Eu não fui E fiquei no 25 Então hoje eu chego pra vocês e falo E aí, você foi o melhor que você pode ser? Foi Eu tentei ser melhor Ah, mas você não foi o Guga Foda-se Porque ele era muito melhor que eu Ele era o número 1 do mundo Eu não Eu não tinha tênis Eu não tinha Hoje eu tenho Claro isso Cometi erros Cometi Mas tentando ser Então é por isso que eu acho É o número 25 o melhor do mundo, né? Torra É, mas olha que legal, né? Quando você fala O cara tem medo de não ser Também Mas eu acho que o cara tem medo de ser Eu tive medo de ser Quando eu fiz semifinal de Roland Garros Cara, eu vi aquilo lá Primeiro cheque, né? Quanto que seria? Eu tava jogando por 500 mil dólares 400 mil dólares E eu não tinha na conta E não tem ainda, mas tudo bem Você tá olhando um número Você fala Caralho E isso é duro É mexer o que você É mexe E aí você Cara, eu mereço isso? Será que vai? Aí nessa dúvida O cara lá Ucraniano Mais gelado Do que o Sabe? Fala lá e fala Ah, foda-se 400 pra mais 400 a menos Eu boto aí O cara era ricaço? Ah, o cara Tu já ficou Tu ficou putaço Já dentro da quadra? Já fui mandado embora Dentro da quadra Sério? Eu já fiz muita merda Mandado embora é tipo Pô, já é Você era uma porrada com o cara? Não, eu acertei uma bolada Num torcedor Caralho De propósito Mirou no cara Não, não mirei Não mirei Mas acertei E fui mandado embora Numa quartas de final Quadra lotada Assim, em Portugal No Estoril Mas foi sem querer? O que aconteceu? Foi, eu quis acertar a tela E acertei o queixo do Portuga Quem mandou o cara tá lá? Porra, vai uma cadeira pro lado Meu O português Tu foi conversar com ele Ele ficou puto? Pior e pior Que o cara gostava pra caramba de mim O cara não machucou Acabou não machucando E eu fui mandado embora E eu fechei o Jornal Nacional Como bad boy Caralho E eu de bad boy não tenho nada Do Jornal Nacional E os caras É o bad boy Imagina você aparecer no Jornal Nacional Bad boy e Meligene As pessoas vaiando Você acertando a bolada E saindo da quadra Parece que você matou alguém Sim Mas hoje eu posso contar a história O Fátima Bernardes Cara Não era pra tanto Vai Eles fizeram mó calos O que aconteceu Pra tu ficar tão puto? Cara Dentro da quadra Você fica puto Fica puto Você tá jogando contra um outro cara É O tênis é um esporte de erros Você muito mais erra O final do ponto Do que Acaba ele por uma bem jogada do adversário Então eu vou trocar a bola com você Na hora que a gente jogar bem os dois Pá 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 Você errou 15-0 Pá 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 Você errou Aí você fala Cara Errei duas Pá 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 20 bolas Pô Tá jogando pra caramba Mas errou Errou as três Aí quando acaba o jogo Você errou pra caramba Entendi É uma frustração Ninguém gosta de errar Então E o que você tem na mão? Uma raquete O que acontece com ela? É de palma, né? Vai pro chão Os caras que estrada lá no chão Com tudo, né? É uma bola Dá uma bolada Que nem eu dei Tu já quebrou muita raquete? Fica em preio Molecada Não quebra Custa caro Papai vai pra mim Seu pai vai me matar Mas ela é relativamente resistente Tem que dar um porradão Tem que ser um porradão Tem que saber dar